Pessoal, antes de voltar lá na loja Tacadão da Moda, a gente deu uma passada aqui, que a gente estava próximo, e viemos aqui para ver se a gente consegue um contato com o Balão, porque eu mandei uma mensagem para ele, ele não me respondeu, e vamos ver também como é que está a situação aqui da água, aqui nos fundos do bairro Rio Branco. A gente está vindo aqui em outros vídeos, mostrando para vocês. Da última vez que a gente viu aqui, estava tudo cheio da água, agora, tem água ainda? Aqui é um local onde tem o abastecimento de gás do povo, as empresas trazem o gás aqui para fazer o vazamento, olha, aqui a gente não consegue passar, aqui tem um balsão ainda de água, a bomba que estava aqui eu acho que não está mais, tinha duas bombas aqui na frente, jogando água para fora, não está mais, vamos mais à frente ali, ver se a gente entra na outra rua. Eu acredito que eles mudaram ela, a bomba de lugar, porquanto que talvez aqui já não tinha mais vazão, eles estavam aqui, a bomba estava aqui, e aqui ela estava sendo jogada a água, indo para o rio. Da última vez a gente passou aqui com água, uma lâmina d'água, vocês viram? O primeiro caminho que a gente passou foi aqui, nesse caminho que eles fizeram uma rota de fuga, então, mas tem muita água dentro das casas ainda, você está vendo ali? Olha, água negra, as casas baixas, não sei nem se vai ter como as pessoas voltarem aqui nessa região. Olha só, aqui tinha água da última vez que a gente passou, estamos no fundo aqui do bairro Rio Branco. Aqui de Rio Branco não tem mais nada, né? O pessoal lá que a água está na cintura. É, o pessoal lá com água na cintura ainda, dentro do bairro. A gente já passou por aqui a pé, vocês que assistem os vídeos, vocês viram que a gente já passou aqui a pé. Aqui não dá para ir, aqui você não tem como ir. Vamos ali na frente, vamos ver se a gente consegue um contato com o balão, é. Aqui a gente já vê que tem algumas ruas que a gente não passava, já dá para passar. A gente vai fazer também uma campanha, pessoal, de agasalho aqui para trazer para esse povo. Vamos nesse caminho aqui para frente. Como a gente falou, aqui a gente está em cima do dique agora. Esse dique que ele protege a água de não entrar no bairro. Dessa vez ele não fez o papel dele e hoje atrapalha a água sair do bairro. Pessoal jogando as coisas que perderam para fora. Esse bairro, da última vez a gente passou aqui, essas casinhas, elas estavam com água e já não estão mais. E a gente vai chegar até ali, na oficina do balão pelos fundos. Ali, aquela oficina ali, aquela obra ali já é do balão. Sim, a parede que estava construindo, né? É. É isso aí, pessoal. Olha só a combinha do balão ainda. Nossa, é mesmo. Vendável. A gente está ouvindo barulho de bomba puxando água. Está ouvindo? Ah, não, é o gerador lá do balão. É. Não é bomba. Você viu no vídeo? Vi. Olha só a água está bem alta ainda, mas essa comba, quando a gente veio pela primeira vez, ela não estava nem aparecendo. Depois apareceu e agora está a altura da roda. É isso aí. Vamos ver se a gente consegue contato com o povo aí. Olha o pessoal ainda morando aqui em cima. Alguma coisa de pessoal resgatando. Aqui que eles estavam fazendo uma carinha. É, isso aí. Isso aí. Eu tomei um café com eles aí. Mas aqui foi o local que as pessoas que tinham as casas e não quiseram largar o bairro, ficaram aqui em cima. Olha o povo está aí ainda. Joga ali e bota atrás do carro vermelho. Vocês desceram de barco e foi aqui, né? Isso, isso, isso. Pessoal, a gente chegou aqui. Aqui está a... Denise. Denise e a... Andressa. É mãe e filha? É. Isso aí. Vocês são moradores do bairro? Somos. E agora eu escutei vocês falando que vocês estão indo num abrigo que está sendo montado para os cachorrinhos? É, eu estou ajudando com o resgate animal desde o dia 8. Certo. A gente estava no viado do Rio Branco antes. E daí como não dá para ficar mais lá, a gente veio para cá para montar as estruturas, para trazer ração. Aqui mesmo no bairro? Aqui mesmo, isso. Depois a gente pode ir lá mostrar? Claro. Então tá. Daqui a pouco eu chego lá. Tá bom. Beleza? Do gringo. Isso. Como é que é o seu nome? É Adriano. Adriano e esse é quem? O Dereck. Dereck, é seu filho? É. Isso aí. Como é que está o trabalho aí? Conta para a gente aí que o povo não sabe, está achando que é prefeitura que está fazendo. Então a prefeitura botou as bombas deles ali, agora pedindo para tirar o trator, daí nós vamos levar lá para a bomba 4, para auxiliar o pessoal que está cheio lá também. Entendi. Então esse trator estava aqui trabalhando, tirando água? Isso. Aí a prefeitura pediu para vocês saírem? Isso. Por quê? Eles vão botar a bomba deles funcionar? Vamos botar outra bomba deles ali, daí pediu para nós tirar, daí eles estão botando uma na bomba 4. Quantos trator que vocês têm aqui trabalhando na região? Seis. Seis trator? Seis trator. Todos aqui em Canoa? Todos aqui em Canoa, do Matias Velho. Matias Velho, aqui é Rio Branco. Fátima, Rio Branco. Fátima. Leva o nosso abraço para o gringo e para você também que está na linha de frente aí, porque a gente tem visto falar muito bem de vocês, trabalhando aí com o óleo de vocês, não é isso? Isso. Bomba de vocês? Isso. O pessoal está auxiliando no óleo, o pessoal fez um vídeo aí pedindo, né? O pessoal voluntário me trazendo também. Tá, então vocês vão continuar o trabalho? Tem que continuar, né? Tem muita água no bairro. Vamos lá no bairro. E aí como é que o pessoal faz para trazer o óleo para cá? Daí eles arrumam o galão e trazem voluntariamente, né? Você não tem pix para esse óleo não? Não, daí é com o Roger daí. A gente não cuida disso aí daí. Entendi. Parabéns aí pelo trabalho. Se a prefeitura vai trabalhar aqui, tem que ir para outro lugar, né? Porque senão essa água não sai. Isso. Isso aí. Ah, tira uma dúvida. É verdade que roubaram uma bomba de vocês? Isso, isso. Não achamos ainda. Vocês deixaram a noite trabalhando? Isso. Deixamos lá para trazer o trator e os canos, né? Quando fomos buscar o cano e voltamos, não estava mais a bomba, né? Isso aí. E não tem agora nada? Não tem agora nada. Se alguém souber alguma notícia aí... Deixa uma pista para nós aí, né? É complicado, né? A pessoa ajudando e ainda tem uns espertos aí querendo se dar bem, né? Mas fazer o quê? Se quer fazer o bem para as pessoas, né? Show de bola. Não tem nenhuma pista se é alguém que não quer que vocês trabalhem ou se é próprio vagabundo. Não sabe. Não. Pode ser dos dois lados, né? É isso aí, irmão. Tá. Obrigado aí. Continua com o trabalho. É isso aí, pessoal. Eles estavam ali trabalhando. Olha a grossura do cano. Olha o tamanho da bomba. E a prefeitura chegou e falou que vai botar as bombas do bairro para trabalhar e pediu para eles saírem. Eles vão para outro lugar aí para poder estar levando, tirando a água aí do bairro. E o homem, chegou? Cadê o balão? Balão, você não está tomando banho mais não, balão? Trouxe um cara que viu o vídeo lá de Minas Gerais. Lá de Minas? É. É, esse é o fã. Meu fã? É. E veio para ajudar também, está ajudando a gente. É, trouxe uma caminhonete para a gente ajudar. Trouxe algumas coisas. E aí, balão? Como é que está o trabalho? Você mudou de barco? Não, meu mesmo barco. Só troquei o motor, né? Você botou um motorzinho ali? Porque ele é mais leve, né? Baixa menos a traseira dele para poder andar, porque tem parques que não andam mais agora. Agora tem parques que tem que parar o motor, recolher ele para dentro do barco e ir no remo. A água não baixou muito, né? Não. Não baixou daqueles dias lá. Aqui ainda está dando um metrinho um pouquinho, ali em cima já está dando uns 40, 30 para passar de barco e já passa lambendo o casco já. Agora disseram que vamos botar os outros dois motores a funcionar ali. Estão prometendo que até amanhã, o fim da tarde, vai e está tudo seco. Eu mandei uma mensagem para você, você não leu, por quê? Não vi, não vi, nem vem com o telefone ainda. Então me responde. Ele ficou preocupado e falou assim, vamos lá primeiro. Vamos ver. A gente estava em uma ação aqui, em Montenegro. Montenegro, aqui na outra cidade. Não, ali tem uma vila que 130 casas, todas elas ficaram também. Vai daqui por cima. Mas é uma área rural. Aqui não teve, eles não escaparam nada. Só as de dois pisos que algumas ainda escaparam, mas olha, foram muitas poucas, muito poucas mesmo. O resto tudo debaixo da água. E o povo está ajudando? Está, está ajudando. Mas eu estou ajudando quem eles ajudam, mas estamos ajudando. Tá, mas aí o pessoal... Não, mas o pessoal do canal tem mandado um pivinho? Não, não, o pessoal do canal está fortalecendo. Isso aí eu tenho que agradecer a todos aí do canal que estão ajudando. Isso aí é verdade. Estão me ajudando bastante mesmo, tá? Eu quero assim que passar tudo isso daqui, eu quero fazer um bom vídeo de agradecimento. Se eu não fizer com o Sales, o Sales caso não estiver aqui no momento, eu faço o vídeo. Vou mandar para o Sales para poder agradecer todo mundo. E muitos estão me ligando. Quem quiser me ligar, falar alguma coisa, alguma mensagem. O meu número é 51998448805. Vai falar direto comigo aqui, tá, pessoal? Que é esse número que eu estou. Às vezes eu custo pouco para responder porque eu estou na rua fazendo alguma atividade. Nem eu ele está me respondendo, pessoal. Nem respondi o Sales ainda. E quem quiser continuar me ajudando via Pix, que nem eu digo, R$5, R$2, R$3, R$10, que puder ajudar, pessoal. Está me ajudando mesmo. Aí é o número da minha esposa, tá? Clenir Rodrigo Silva. O Pix é 51999176950. Estou bem agradecido aí que o pessoal está me ajudando muito, estão ajudando. E assim que ainda passar toda essa temporada aqui, eu vou fazer um vídeo de agradecimento para vocês aí. Eu espero que toda a arrecadação que eu estou conseguindo juntar, eu consiga botar a minha casa em pé, né, e consiga ainda botar a oficina a funcionar, tá, pessoal? Mas mesmo assim, mesmo assim você está gastando dinheiro com um motozinho que teve que comprar um novo. Com um motorzinho, gasolina e diesel para o gerador que nesse momento está ligado, carregando o telefone lá e as baterias das lanternas para nós que nós saímos de noite, né? E nós precisamos ter as lanternas para poder dar uma volta na noite aqui no bairro aqui. Isso aí, pessoal. Resultado. Resultado já das doações aí que o pessoal está mandando. Aí o que eu faço? Toda vez que a minha esposa vem a caminho para cá, a minha esposa vê o que eu preciso de comida, um pedaço de carne, talvez, às vezes, lá atrás, uma gasolina, o óleo dois tempos, o óleo diesel, alguma lanterna que já aconteceu, já de eu estar me manobrando e cair a lanterna dentro da água e eu perder a lanterna, não tenho o que fazer. Aí ela compra a lanterna nova para mim. E é isso aí, pessoal. Estão me ajudando bastante. Só tenho a agradecer a todos. Aí o pessoal todo dia, não só aqui do Sul, mas de todo o Brasil, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo. O pessoal do Acre, Natal, pessoal. Do Nordeste, todo mundo. Do Nordeste, bastante gente do Nordeste, pessoas que vêm falando comigo aqui, conversando aqui. Gente fora do Brasil mandando mensagem para mim de apoio, me ajudando e dando apoio aí, pessoal. Só tenho a agradecer. E o governador e o prefeito estão passando ali. Estão passando ali. Estão passando, eles passeiam de helicóptero e nós via barco. Agora tem um pessoal aqui que quer que você apresente eles. Entendeu? E quem é essa turma aí? Cadê eles? Eu acho que já foram até embora. Não, aqui é a Maria. Maria. Essa aqui é a Maria. Cadê o menino que queria que apresentasse? É o esposo do Tite. Cadê o Tite? Aqui é o QG deles. Aqui é a base deles. Olha só. Quem quiser trazer um fogãozinho industrial e um bujão, ajuda, né? Você tem a do carne, doação. Ah, doação. Aí, olha só. Aqui é a base do quique. E a bomba ali já voltou a funcionar ou... Uma só. Uma só funcionando. Que é a do município? Que é a do município. Agora são três. Funcionou uma. Agora estão botando as outras duas que estão faltando, prometendo que botando hoje, até amanhã, tarde, não terá mais água aqui no bairro. Vamos ver, né? O bairro vai ser a última baixada. Hoje é que dia? Eu tô perdido. Eu acho que hoje é terça. Não, mas é do mês. Hoje... Hoje eu acho que é 29. 29 do mês. 29, então já tem quase 29 dias. É, começou na verdade na sexta, dia 13, para o dia 29. Então eu já tô aqui enclausurado nessa situação há 26 dias já. Nós já temos aqui. E aqui tá o kit, ó. Esse é o kit? Esse é o kit aqui, ó. Ô, Kit, você... Tem uma situação triste que você contou aí? Ah, é? Tá. O pessoal lá que nós fomos dentro da casa. Agora é recente? Não, foi no terceiro dia. Terceiro dia lá do... Você foi salvar lá o pessoal, chegou lá no... Lá resgatar lá o homem lá que tava desaparecido lá e... Procuraram nos abrigos lá e daí não acharam. Aí quando eu vi a formulada e até a civil... Sobre do amigo nosso aí, daí... E aí ele tava sem vida já. Tivemos se deparando com o pior, né, meu? Tava. O pior cenário. É, isso aí. A gente tem que falar o que acontece de bom e o que acontece de ruim também, pro povo ficar sabendo, né? Esse aqui, o kit, a Maria, no dia que começou a dar enchente, às nove horas da manhã, eles vinham subindo aqui o DIC, os dois. E aí, eu chamei o kit pra me ajudar... A tirar a família. Ah, é, a tirar a família. Aí nós pegamos o colchão de ar e eu nadava de um lado e ele do outro, nós tiramos um por um de cima da minha laje ali, por trás aqui das casas. E largamos aqui no DIC, a minha família todinha são e salvo. Entendi. Então, eu tenho só a agradecer o kit, que o kit me ajudou. E toda vez que eu posso ajudar eles aqui com alguma doação que as vezes as pessoas me mandam, eu divido com eles aqui também. Show de bola, isso aí, irmão. Você é nosso representante aqui, no fim do bairro. Aí aqui, cachorro também, eles... Ah, os animalzinhos estavam em cima do telhado, daí ele ia lá assim, nadando. Ele ia nadando, resgatando. Durante o dia nós fizemos uma comida, um almoço, um café, alguma coisa. Mas aí, na noite, deixamos pra eles dormirem aí com o foguinho aceso. Certo. A casa de vocês e o do lado de baixo aqui? É, aqui é a bairro onde nós temos. Tá, mas aí agora já tá arrumando, já tá tudo direito ali já. Ou não tem entrou água? É que não tem entrou água. Entrou água também? Entrou água. Entrou tudo. Não, a parte ele entrou ali tudo. Isso aí. Então, a gente tá na casa ali. Beleza. Então, você é o representante aqui, Valão. Se alguém quiser ajudar eles, entra em contato com você e você ajuda. Isso, só mandar ali, pessoal. Vamos mandar ajuda pra nós ali, que aqui tá todo mundo se ajudando, na verdade. Isso aí. E pra quem quiser saber onde a gente tá, ali tá... Ali é a Arena do Grêmio. Grêmio. Ali, ó. Ali é a Arena do Grêmio, ali, ó. Aqui é Canoa, lá já é... Porto Alegre. Porto Alegre. Tem o rio ali atrás, ó. Aquele rio ali é qual? Aqui dá pra ver melhor, ó. Ô, Leomão, trouxe o pão? Olha só, pessoal. Leomão trouxe o pão pra nós ali. Ele vem lá, ó. Tá do outro lado da cidade, ó. Aí nós... Ô, Leomão, tu vai vir pra cá hoje, ó. Vou passar aí. Traz o pão pra nós. Ali, ó. Trouxe o pão ali, ó. Ô, Leomão, deixa um pra mim aí que eu não me sei ainda não, hein. Viu, ó. Você tem que ter ajuda, pessoal. Ali, ó. Do outro lado, ali, já é ali. Lá tá o rio, ó. Entendi. Ali já é a Arena do Grêmio todinha. Ali já vem no caso. Ali é Porto Alegre. Qual rio que é ali? Esse daqui é o rio Gravataí. Ah, entendi. E esse aqui é o Gravataí. Encheu também, né? Esse aqui encheu também. Tanto é que quando... No dia dos resgates, que a gente tava aqui esperando resgate e não vinha ninguém, a água começou a subir. Quando eu cheguei de manhã, a água tava aqui. Entendi. De manhã, nove horas. Quando foi seis horas da tarde, a água tava aqui em cima. E aí você falou que virou uma lâmina de água aqui. Isso, começou a passar a lâmina de água aqui. Aí a gente começou a bater o pânico, porque você viu que a coisa tava séria. Sim. Aí o que a gente fez? A gente foi reto aqui o dia, que lá tinha uma beiradinha de uma trilhinha pra passar. A gente pegou os facão e abrindo um pouco mais. Do lado do muro ali. Isso mesmo, do lado do muro. Aí peguei o pessoal, a família, peguei minha pequenininha no colo e ó, larguei tudo por ali. Pra poder pegar socorro lá em cima na rodovia da 448 ali, ó. Foi em cima da ponte. Aquela ponte, queridinho, a gente olhava daqui, ó. Era um formigueiro de gente, ela tá passando aquele caminhão, aquela carreta, ó. Tanta gente tentando evacuar o bairro aqui. Todo mundo fugindo por ali, ó. Pela aquela ponte ali, ó. Isso aí. É que pena no dia não ter gravado nada, porque não tinha bateria, não tinha celular. É, e nem lembrava também de fazer. Nem lembrava também, daquele pânico todo, né. Agora eu vou falar com o Felipe aqui. Felipe, você tava em casa, você tava assistindo todos os nossos vídeos lá. Acompanhando. Acompanhou tudo. Conheceu o Balão aqui. Conheceu o Balão e fez questão de vir aqui conhecer o Balão agora. Pela manhã chegou um pessoal aqui também no Porto, que eu levei até a segunda rua ali pra pegar umas coisas ali. Claro, é tudo vizinho próximo. A gente não tem aquele contato de conhecimento. Todo mundo agradecendo e falando. Eu tô vendo os vídeos, eu tô acompanhando. Cadê os vídeos? Tá faltando os vídeos. É isso aí mesmo, Balão. Tá ajudando o Nóis. Sabe, gente que eu não conhecia, gente que passa por mim. Ponto, não é o Balão lá dos vídeos, do Nóis pelo mundo. Eu que sou, sou eu mesmo. Pato, tá ajudando. Valeu, pá, obrigado. Um já vem aqui e já me agradeceram. Bah, aquele cachorro que tu pegou e salvou era meu. Aqueles gatos que tu deu comida são meus também, entendeu? Que legal, né? Gente que a gente não conhece, a gente tá ajudando, entendeu? É isso aí. E você que viu pelos vídeos agora, você tá no mesmo local, agora participando do vídeo. Sim. O que que você tem a dizer aí pra quem tá do outro lado? Olha, a situação é muito pior do que o que se pode imaginar. Como eles falaram, já tem um mês que isso aconteceu, praticamente, e a água não abaixa, a poluição em volta, a destruição, ela é muito maior, é muito pior do que o que a gente pode pensar, assim, não tem comparação. E aí, como pensou, largar lá o conforto da casa lá em Minas Gerais e tá aqui ajudando? Isso é o mínimo, é o mínimo que eu poderia fazer. Isso aí. Isso aí, vamos continuar porque tem muita coisa pra fazer hoje ainda, né? Bora lá. Valão, nós estamos aqui em cima do dique? Isso. Ele não tava sendo transitado, a água baixou, né? Sim. E aí, beleza, mano? Tranquilo? Aí, aqui, agora, nós estamos indo aonde? Na bomba? Na casa de bombas número 3. A casa de bombas mais falada de canoas, que é a casa de bombas número 3. É, ela é responsável pra manter o bairro sem água. Sem água, manter o bairro seco. E aí, o que aconteceu? E deu na primeira noite, na sexta-feira, dia 3, às 11 horas da noite, ela ficou submersa, parou de funcionar, e de lá pra cá não funcionou mais. Hoje é dia 29, eu creio que ali no dia 25, 24, que eles conseguiram fazer uma bomba funcionar, sendo que ali dentro da casa de bombas são três bombas, que nós vamos ver agora. E fizeram só uma funcionar até agora. Então, uma não tá dando conta. Hoje, estão prometendo que está lá mais duas pra ficar as três funcionando. Então, vamos dizer que do dia 3 ao 29, 26 dias a casa praticamente estava desligada. Isso aí. Pessoal, a gente ouviu o relato das pessoas ali, e aí a gente não quis gravar porque eu acho que não vem o caso. Mas, as pessoas acham que não tem interesse da parte do poder público pra tirar água, porque quanto mais tempo o povo tiver sofrendo aqui, mais verba e mais auxílio chega. Mas, isso aí é o que a gente ouviu, né? Infelizmente, é o que mais estão se falando por aqui, é esse tipo de situação. Quanto mais passar, mais ajuda, mais isso, mais aquele outro, é o que estão se falando. Infelizmente, seria isso. E nós ficamos padecendo aí, ó. Eu já estou perdendo a esperança de tudo, tá? Porque, pensa, um motor submerso, um ou dois dias dentro d'água, tranquilo, tu consegue salvar. Agora, pega o motor a quase 30 giz debaixo d'água, vira brequim, bronzina, colmando. Isso dentro do motor vai se acabando com a ferrugem, com a água, não tem o que fazer. Parte de enrolamento, engrenagem, eu sou um. Eu vou ter que carcar com essas colas e tudo que está ali comigo ali, ó. Felizmente, eu espero que o pessoal, os donos ali, né, que são muitos clientes meus e amigos, vão entender a minha parte. Tipo, eu vou conseguir arrumar cada uma no seu tempo, conforme eu conseguir arrumar. Mas, é tudo é prejuízo pra nós, né? E eu, às vezes eu procuro nem pensar muito nesse tipo de situação. Não, não, isso não é a hora. Porque, aí que nem eu penso, eu tenho mais a minha casa que ficou boiando, agora baixou a água, a casa está toda caída, se desmontou a casa toda. Eu não tenho nem como entrar dentro de casa, porque eu vou ter que arrancar todo o telhado primeiro. É uma situação complicada, não temos muito o que pensar, às vezes, né? Isso aí. Nem eu penso. O pensamento é aquele, deixa a água baixar pra, aos poucos, nós irmos resolvendo as coisas. E, assim, vamos moindo, evoluindo a cada dia. É isso aí, pessoal, a gente está aqui, ó, dentro da lama. Aqui é o que do lado aí, ó... Isso aqui é uma empresa de farinha. Entendi. É porque era o moinho do Cruzeiro do Sul, ó. Entendi. Ali, ó, tudo Porto Alegre, ali está a arena, lá, ó. Certo. Ali está as empresas ali que tiram o adubo dos navios que chegam aqui, das embarcações. Entendi. Ali à frente, lá naquela máquina, ali já é a casa de bombas, lá. É, eu falei ali com o menino, o irmão do gringo, que está aí com os tratores de graça aí, fazendo a retirada da água. Ele me disse que o pessoal do prefeitura chegou aqui e falou que não precisa do serviço dele aqui, que era pra tirar o trator. É, mas foi o trator dele aqui que tirou muita água aqui dentro do bairro aí, com certeza. Eu sou testemunha. Ah, aqui a empresa é a Maria Inês, né? A Maria Inês, ela é o grupo da empresa aqui. Entendi. Eu sou homem. Eu tenho os vídeos aqui tudo guardado, que duas horas, três horas da manhã eu estava com o pessoal aqui, né? Eu estava, acho que uns trinta homens aqui, ajudando a passar o trator aqui e passar a bomba dele e os canos de madrugada, para nós poder ligar. Eu tenho todos os vídeos guardados comigo ali, a gente ligou de madrugada as bombas e deixamos ali. No outro dia comecemos a ver que a água começou a baixar, mesmo chovendo. Estava todo mundo junto ali de madrugada, ajudando a botar o trator, ajudando a botar a bomba, e no outro dia começamos a ver que estava dando resultado. Quando começou a dar resultado, que apareceu a primeira bomba ali na casa de bombas. Então foi uma iniciativa de vocês? Isso, foi uma iniciativa dos moradores ajudar o gringo, com o trator. Entendi. Tanto é que a gente vem abrindo caminho junto com eles de madrugada. Tem fotos, tem vídeos, está tudo documentado isso daí. Então, esse gringo aí que botou a cara aí pelo povo, a gente tem um vídeo ele falando com ele junto. Foi o povo pelo povo, entendeu? Isso aí. Pessoal, a gente continua aqui dentro da lama, como vocês estão vendo. Dificuldade para poder estar chegando no local. E outra coisa, nós já viemos aqui umas quatro ou cinco vezes, não? Aqui para falar comigo? É. Acho que é a quarta vez agora. E o pessoal da prefeitura que auxilia, quantas vezes a gente procuraram? Nenhuma. Nenhuma, nem defesa civil, nem pessoal da prefeitura, nem ninguém. É isso aí, pessoal. Às vezes... Não tem para perguntar se eu estava bem ali. É, às vezes as pessoas acham que a gente está querendo criticar, ficar do lado ou do outro. Mas não precisa de eu falar. Vocês que estão do outro lado aí, estão vendo, estão acompanhando os vídeos. Desde quando a gente chegou, estamos aqui auxiliando. Aqui é só uma descida para poder chegar na casa de bomba. Ah, entendi. Olha só, pessoal. Olha a situação de lixo devido aí à enchente. Aí a gente está vendo que já tem geradores. Vamos filmar até onde a gente deixar, né? Se alguém chamar a atenção, a gente liga. Olha lá. Isso aí, pessoal. Geradorzão funcionando. Aqui, está uma bomba tocando para fora. Vamos lá dentro da casa de bomba, tocando e sai aqui. Entendi. Faça parte da rua e vai lá para o rio. Entendi. Então, aqui é um valo. Isso. Entendi. Então, esse funcionamento dessa bomba, ele é diário aqui. Isso, é diário. No caso, seria aqui, três bombas tocando. Só tem uma funcionando, está lá dentro. Ali a gente está vendo que as outras foram colocadas. As bombas externas. Externa, né? Isso. Bomba externa. Dá para filmar ali. Vamos lá, vamos lá. Então, é isso aí, pessoal. O bairro, ele é cercado. Muito barulho. Ele é cercado pelo dique e a bomba funciona direto aqui para tirar a água do bairro. E no dia da enchente, parou de funcionar até hoje. Até ontem. Muito barulho. Puxando lá, larga para cá. Puxando. Aqui tem mais três puxando aqui, ó. Agora vamos ver se tem uma sete dentro da casa de bomba para mostrar como é que funciona lá dentro. Mas, espera se vão deixar nós entrar? Vamos tentar. É isso aí, pessoal. Olha só. Três bombas aqui. Mais essa daqui, ó. Grande. Ô, Balão. Essa bomba estava lá no bairro, lá, né? Estava lá do outro lado. Estava lá do outro lado. Tava lá do outro lado. Tira para cá. Pessoal, depende 100% das bombas para poder tirar a água do bairro. Esse sim. Se não fizer isso, não sai a água. Esse aqui é o secretário de obras aqui do Canoas. É ele. Ele é o secretário das obras ali. Entendi. Pessoal, mais uma vez, fomos embargados, né? Mas eu tenho visto que tudo funcionando ali comigo, assumado aqui depois. É, o rapaz falou que não pode mostrar para o povo. Não, não pode mostrar para o povo. O que está acontecendo, não. É isso aí, pessoal. A gente tentou mostrar ali como é que é o funcionamento ali, como é que está a bomba. Você queria mostrar que só tinha uma funcionando, né? Só uma funcionando, mas eu tenho visto que só uma funcionando está ali. Não vamos criar polêmica. Não, não vamos criar polêmica. Então, eu quero mostrar a realidade. A verdade é essa. É a realidade da situação. A realidade seria o quê? As três funcionando. As três funcionando. Deus, no primeiro dia, quando alagou tudo, ficou tudo submerso. Ele já devia ter puxado as bombas externas e ter colocado ali. Então, vai adiantando. Eles foram botar bomba externa 15 dias depois. Aí, quando o gringo vem botar o trator dele, todo mundo iria embargar e brigar. Mas, sendo que o cara estava ajudando. O trator puxava 10 vezes mais água do que aquelas três bombas que estão ali. É brincadeira aquela bomba ali puxando duas polegadas d'água, né? Pela água que tem aqui, né? E a dele era uns canão grande. É, a gente mostrou. É uma água forte, entendeu? 10 vezes mais. Aí, quer embargar a pessoa que está ajudando. Tudo é politicagem. A verdade é essa. E quem se ferra, quem é? É o povo. É o povo que está dentro do esgoto ali, né? É o povo que está dentro do esgoto. Está casa debaixo d'água. A verdade é essa. Aí, quando tu vai ali mostrar o que está acontecendo, aí eles não querem. Depois que está tudo bonito, tudo arrumado, aí aparece o vereador batendo foto, fazendo vídeo, botando na cara, dizendo o quê? Ah, eu que resolvi. Eu que arrumei. Eu que contratei. Eu que pedi. É assim que acontece. É, infelizmente, pessoal. Infelizmente, é assim que está acontecendo. Aqui é isso que está acontecendo. A gente não quer filmar polêmica, mas o povo está perdendo a paciência, né? Sim, o povo já perdeu a paciência. Já foram antes lá na prefeitura. Lá já fizeram um monte de pedido, de chamado. Na verdade, o povo está aclamando da prefeitura. Lá ninguém está dando bola. Ninguém está resolvendo nada. É que estão dizendo que a gente já não tem quase nada nessa vida. Aí o povo que teve aí, foi perdido tudo. Isso aí. A gente, ó, mais helicóptero. Olha, o dia ainda está porque em helicóptero. É. Em dias aqui, era um transitável, assim, de helicóptero para o céu. Uma barulhada indo para cá e para lá. Muitos resgates, muitos salvando, muitos ajudando. Hoje, né, graças a Deus está tranquilo. Já está todo mundo já... Que tinha de salvagem, já salvou, né? Já foi salvo. Agora é... Já foi resolvido. Agora é resolver tirar o resto de água e cuidar do povo. Porque o povo está doente. Não só da saúde do corpo, mas da saúde mental, né? Eu, no domingo, eu estava ali em cima, ali no kit, ali. Chegou uma... Uma veterinária para atender os cachorros. Aí eu e o kit ficamos segurando os cachorros. Ela dando vacina lá, cuidando aqui, cuidando ali. Nós ajudando ela. A veterinária e mais uma auxiliar. Aí ela pegou e perguntou para nós. Vocês já tomaram o remédio da leptospirose? Não, não estou mesmo. Ninguém veio para conhecer. Ela disse, tá, mas ninguém vem trazer para vocês aqui. O pessoal da prefeitura aqui. O pessoal da saúde, do posto, alguma coisa. Eu disse, não, ninguém trouxe nada para nós. Aí ela disse, não, eu vou conseguir. Aí ela saiu. No final da tarde, ela retornou, já escurecendo, já no domingo. Ela deu o remédio para a Maria, para o kit, para mim. E para mais um rapaz que estava junto com nós ali. Para mais quatro. Você sabe o nome dela? Eu não sei o nome dela. A gente ia agradecer aqui agora. Agradecer ela, mas eu não me lembro agora do nome dela. Ela é uma moça que estava auxiliando aqui, os cachorros aqui. Todo domingo ela vem aqui. No próximo domingo eu vejo se eu descubro o nome dela. Daí eu repasso depois no próximo vídeo para agradecer. Aí ela pegou e passou para nós o remédio. Depois eu que tomei o remédio aqui pensando, né? Pô, a veterinária teve que sair daqui e lá fora buscar o remédio. Por que a prefeitura não pega uma equipe que ajuda e não envia? E vai nesses pontos? Nesses pontos que tem o pessoal que está de apoio, que está ajudando a população aqui. Vai ali e pergunta. Alguém precisa de um curativo? Alguém precisa de um remédio? De alguma vacina? De alguma coisa? Vamos ajudar? Vamos buscar? Cara, não veio ninguém, infelizmente. É complicado. A prefeitura aqui de Canoza não está ajudando em nada. É difícil de acreditar, mas a verdade toda é essa mesmo. É muito crua, essa é a verdade. As pessoas acham que... Eu no meu Facebook tem um rapaz que me chamou ali dizendo para mim que nós estávamos falando demais. Que isso aí era muita coisa. Porque não era isso tudo. E eu que explico, meu amigo. Se você não está acreditando, vem aqui vendo. Se você não está acreditando no que eu estou te falando na realidade que nós estamos vivendo aqui. Vem aqui. Só vem aqui que você vai acreditar que você vai ver que nós estamos te falando. Faça que nem o Felipe. Vem ver com os próprios olhos, né, Felipe? Felipe veio, leio. Leio lá de Minas e isso aí, irmão. Tamo junto. Isso aí. E aí, Felipe? Vamos te falar depois que isso daí tudo... E aí? Foi fácil, tu vai dizer que infelizmente não foi nada fácil, não. Nada. E ninguém está mostrando a realidade. Não, ninguém está mostrando a realidade. Isso aqui não tem parâmetro. Os jornais que vêm aí, que nem vieram gravar ali em cima ali. Gravaram ali só um pedacinho que está tudo normalizando. A água baixando, a água baixando. Cara, a água está baixando. É que nem aqui. Eu quis dizer para o Salles, a água está baixando, Salles. Mas olha lá. Está baixando. Mas olha para lá, para lá. Deve ter um metro e meio de água, de altura, para poder caminhar. Como é que as pessoas vão voltar para dentro dessas casas? Não tem condições. Aí a pessoa vem aqui e fala, não, mas a água está baixando. Sim, está baixando. Só que vai levar quanto tempo? Nós já estamos virando há 30 dias debaixo da água. E a água está baixando. Olha quanta água ainda tem para sair daqui do bairro. É muita água, gente. E precisa de bomba. E precisa de bomba. E precisa de bomba. Espera, agora que nem eu entrei, agora admitido na casa de bomba. Eu vi as duas bombas realmente estão no chão lá. A fiação está sendo instalada. Eu vi lá. Pena não bater uma foto, fazer um vídeo de nada e barraram nós, né? Mas está lá. Espero que até o final da tarde ou amanhã cedo já esteja funcionando. E vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Aí se eu tiver que mandar umas fotos para o Salles, alguma coisa, eu mando. Ele envia para vocês. Vocês vão ver no canal aí, tá pessoal? Mas é isso aí. Não, mas eu volto. Eu estou aqui para isso. Deixa eu te falar. Aqui tem um abrigo também que está sendo construído para os animais. É aqui perto. Eu vi as meninas vindo para cá. Você não está sabendo, né? Não, não estou sabendo. Isso aí. Quem estava cuidando desse abrigo era uma moça ali. Ela que estava ajudando bastante. Só a parte de voluntária com os animais. Ela estava ajudando bastante. Até não me lembro o nome dela agora. Ela morou na frente da minha casa. Ela era vizinha minha. Aí ela estava ajudando bastante. Agora eu não me lembro bem o nome dela. Mas eu acho que essa parte, quem sabe, é ela. Ela estava fazendo essa situação de ajudar os animais ali com moradia, com ração. Muita ração ela me deu para dar para os cachorros também. Olha só, pessoal. Aqui a gente está em um local que, pelo jeito, é uma pracinha, né? Aqui é uma pracinha. Aqui é um campinho de futebol. Está aqui uma goleira. Lá está outra goleira. Isso aqui é um campinho. E aí passa a rua depois do campinho? Depois da árvore tem a rua ali. Tem uma rua ali e tem as casas. Olha a situação, pessoal. Essa daqui, para quem muitos conhecem, que moram aqui. Essa daqui é a rua Hermes da Fonseca. É a rua Hermes da Fonseca. O final da rua Hermes da Fonseca é essa daqui. A rua Hermes da Fonseca. E vai para a empresa da Iara ali. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. A gente já mostrou o que a gente queria mostrar. Falamos até mais do que a gente não gostaria de falar. Agora eu vou voltar lá para o centro para continuar aí a nossa campanha das mantinhas. A gente está levando muita mantinha aí com o auxílio de vocês aí que ajudaram aí na campanha. E agora é a campanha do travesseiro, pessoal. A gente quer comprar travesseiro porque o povo tem as prioridades, né? Ah, agora eu não preciso disso mais. Agora eu preciso de travesseiro. Então agora é a campanha do travesseiro. E agora quando a baixada der a baixada da água, vão precisar muito de material de limpeza. Que é vassoura, rodo, água sanitária, sabão, essas coisas tudo. Porque a limpeza aqui vai ser crucial. É isso aí. Tem muita coisa para poder limpar aí. É porque é o seguinte, você está aqui, ô Balão, e você não sabe o que está acontecendo no bairro onde abaixou. Então, lá está chegando. Então, quando lá limpar, as próprias pessoas vão também vir para cá ajudar a limpar. Pessoal, eu estava ali despedindo já do Balão para ir embora. A Maria veio ali, me chamou, falou que a? Kátia, queria falar. E aí, Kátia, o que você está fazendo aí, menina? Eu estou esvaziando o resto que sobrou de uma vida toda. O que a gente tinha, dentro de casa. O que sobrou foi isso aqui, ô. Tá, você mora naquela casa lá? Naquela casa lá. E aí, aqui tem o quê? Tem tudo, tem a roupa, tem cama, tem colchão, tem sofá, tem mesa, tem tudo aqui dentro de casa. Show de bola. Que dia que você voltou para cá para começar a limpar? Voltei hoje. Hoje? Vamos lá mostrar a casa? Pode ser, pode limpar. Olha só, pessoal. Aqui foi a Kátia que me chamou, porque a gente evita de ficar mostrando e expondo muitas pessoas. Mas ela me chamou. Vamos aqui mostrar. Aqui é um tipo de uma vila, moram mais outras pessoas aqui também? Eu tenho uma família aqui. Aqui é a sua irmã? Não, é uma vizinha. Ah, vizinha. Aqui é uma vizinha. Olha só, pessoal. Olha a situação. Aqui, isso aqui são as suas coisas. São. E assim, a gente vê que já está tudo enferrujando. O que é alumínio está criando essa casca. Aqui o forno, o fogão, o seu som. O liquidificador só está... Tem uma parte saladinha. Tem um cheiro de gás. Ah, o gás está vazando aqui. Olha só, pessoal. Isso está perigoso, hein, filha? É. Pede alguém para dar uma mexida na válvula. Olha só, pessoal. O gás está vazando, eu senti um cheiro. Isso aqui está perigoso. Cuidado. Sim. E aqui é o seu quintal? É. Aqui caiu algumas casas, é isso? É, a casa que eu tinha no passo. E caiu, não roubou nada aqui ali. Dá licença. Máquina de lavar. Tanquinho. Quantos dias que essa casa ficou dentro da água? Ficou 25 dias. 25 dias. Você pode entrar aqui, por favor. É, e eu passei ali em cima, eu vi ela com água no telhado, depois vi ela baixando. E hoje a gente vê. Aqui era a sua sala. Até a minha cozinha. Cozinha. Até a pia caiu. Eu caiu tudo, a diabo todo. Porque foi tão aí em cima. E aí, meu jovem? Tudo bom ser esposo dela? Seu nome? Felipe. Felipe, nós estamos filmando. Ela chamou a gente para vir aqui mostrar. Eu estou na fila, trabalhando. Tá. Dá licença. Olha só. Começa... Porque molha, ela incha e estoura tudo para cima, né? O piso estourou, as paredes. Eu quero mais um quarto também. E vou falar um negócio, assim, a gente vê total destruição, mas ela resistiu muito ainda pelos tempos que ficou dentro d'água, né? Sim. Esse rapaz aqui é filho? É meu filho. Você é o? Nicolas. E aí, Nicolas. Complicado, né? Porque é meu banheiro, né? Entendi. Luz nem sonhar, né? Não. Agora, aquele gás lá, você viu que está vazando? O seu gás lá está vazando. Pega uma chave de fenda e dá um soco em cima da chave de fenda, que aí vai travar. Não sei se não está aberto a mal. Se não der jeito, eu te ajudo lá. Olha só, pessoal. É. Olha só. Muito a gente não pode fazer por você, mas eu vou trazer uma bolsa de compra para você. Depois eu vou filmar para o povo ver que a gente voltou. Vou trazer umas mantinhas também, que é a que a gente está distribuindo. E vou te ajudar. É o seguinte, vocês têm PIX? Temos. Você sabe o número de cabeça? Sim. Se alguém estiver vendo o vídeo e quiser te ajudar, o PIX está no seu nome? Cátia? No meu nome, Cátia. Como é que é o seu nome todo? É Cátia Celene Machado Castro. E o número do seu PIX? É 519-89-92-3012. E aqui, o que as pessoas quiser te ajudar numa casa, eles vão te ajudar, porque você não tem mais nada, né? Nada. E vocês estavam aonde? Nós estamos no abrigo lá em Gravataí. Em Gravataí. Eu tenho sete filhos, meus crianças estão lá. Certo. Minha neta. Certo, assim, agora de imediato, assim, você fala, Salles, eu preciso para hoje ou para amanhã. O que vocês precisam, assim? Porque depois a gente vai vendo as outras coisas, né? Nós estamos até nascendo para sair de lá, né? Nós estamos precisando de alimento, né? Alimento. As crianças. Lá está chegando alimento. Lá sim, mas eu estou mantendo até sexta-feira que vem para sair de lá. Certo. E roupa? Vocês precisam de roupa de frio, alguma coisa assim? Tem roupa de frio, coberta. Os seus filhos, que idade que ele tem? Além do... Do Nicolas. Do Nicolas. Eu tenho uma pequena de oito, um de dez e a minha neta de nove. Certo. Então é uma menina. Duas meninas, uma de oito e uma de nove e um menino de dez. Certo. E aí você e seu esposo. É. E vocês perderam roupa de você e não deu tempo de tirar nada. Não sobrou nada. Eu estou lá na frente. Certo. Então é isso aí, pessoal. Aparece aqui. Ó, o recado está dado. Se vocês quiserem ajudar, a gente deixou mais um pix aqui. Eu quero agradecer todos os pix que têm entrado aí, por todos os lugares que a gente tem passado e vocês têm ajudado diretamente. A gente veio aqui, não estava no plano. A gente já ia direto para a loja lá para fazer compra das mantinhas, mas a gente errou a entrada. E aí, já que a gente tinha errado, a gente veio direto aqui. E eu acredito que é Deus que tem mandado a gente nesses lugares que as pessoas estão precisando. Então, ajudem a Cátia aí. Coloca lá o seu nome. E tem um... Esse número de telefone fala com você também? Fala comigo. Você atende as pessoas? Isso aí. Se vocês quiserem ligar para a Cátia, quiserem vir aqui conhecer, para ver a realidade dela, trazer alguma coisa, você recebe, se for? Recebo. Isso aí. Só que se puderem me ligar antes que eu estou lá e gravando, está aí. Certo, certo. Vocês vêm aqui só para dar uma limpeza, né? É, para te ouvir. Pelo jeito, ali só para o Jundigás salvou, né? Só. É isso aí. Então, o recado está dado. Beleza. Qualquer coisa, estamos por aqui. Eu faço tratamento do câncer também. Você está fazendo... Eu tenho câncer de mão. Está fazendo tratamento? Eu estou fazendo tratamento. Mas o tratamento continua? Continua. Você já foi lá, depois... Eu peguei o remédio. Certo. Mas vai dar tudo certo. Vai sim. Em nome de Jesus, né? A gente tem que sempre ter fé. Isso aí. Pessoal, eu estou aqui com o Balão. O Balão acabou de confessar um negócio aqui agora. É verdade. Guilherme, seu nome? Felipe. Ah, você tem um xará aqui, ó. Tá. É o seguinte, o que aconteceu? As galinhas que salvou, o que aconteceu? O Balão comeu? É, deu um trato para as galinhas e comer, né? Meu Deus do céu, como é que foi essa história, Balão? Aqui a gente andava de barco aqui por cima, ó. Andava de barco por tudo aqui. Só viu as pontinhas das árvores. Então, as galinhas estavam dentro do galinheiro ali, umas morreram afogadas. Daí o que a gente fez? A gente pegou o barco, veio até a beira do galinheiro, botemos pau para elas poderem ficar em cima. Elas foram sobrevivendo. Certo. Mas a ideia aqui que era, a gente fazia elas sobreviverem para nós poder sobreviver. Daí a gente passava de vez em quando e atirava uma ração de cachorro, de gato para elas. E elas iam comendo ali dentro do galinheiro. E aí, quando a gente não tinha o que comer ali, tipo, uma carne, alguma coisa, a gente vinha aqui, passava com o barco, pegava duas, três, botava no barco, levava lá para cima ali na base do kit. A gente depenava elas. Eu até botei um vídeo no meu Facebook que está lá. Uma das galinhas está lá ainda. E comeu a galinha. Eu quero saber quem vai pagar a galinha da Cátia ali. Sobrou pelo menos uma, Cátia. Sobrou pelo menos uma. Sobrou umas cinco, seis lá. Meu Deus do céu, rapaz. O real confesso aqui, ladrão de galinha. Olha no meu Facebook lá. Está lá o vídeo da galinha de uma janta que nós fizemos lá. Está lá. Balão Araújo. Pode conferir. Está lá o vídeo. Muita gente está lá falando, comentando sobre esse vídeo aí. Isso aí. E foi jeito de nós dar uma sobrevivida nos primeiros dias. Coitada da Cátia. Nem ela sabia que as galinhas dela estavam se vindo para alimentar o povo, né, Felipe? Ainda cheia com dois patos ainda. Dois patos. Comeu pato também? Também. Cuidemos de dois patos ali por uns cinco, seis dias. E depois a gente pegou e fez uma sopa dos patos. Nossa. Meu Deus do céu, gente. É isso aí. A gente está rindo, pessoal. Mas isso aí é para poder a gente ter força para continuar aí na luta, né? É isso aí. Isso aí. Mas eu quero saber, nós vamos fazer uma campanha para comprar as galinhas de volta? Vamos ter que fazer uma campanha de volta e ver as galinhas para o homem, né? E não foram poucas. Olha, foram umas 30. Pessoal, agora a gente está vendo lá no fundo a cidade de Porto Alegre. Esse bairro aqui, ele também ficou muito atingido. Já é do lado aqui da cidade de Porto Alegre. A gente vê que ele está todo debaixo d'água também. Muita gente precisando de ajuda ali. Aqui as pessoas deixaram os carros aqui, na parte mais alta. Da última vez que a gente passou aqui, a gente filmou essa parte aqui do ginásio aqui do... Não é ginásio, é do estádio aqui do Grêmio e tal. Tudo cheio d'água, ó. A gente vê que a água já baixou, o pessoal já na limpeza. E vamos seguir. Pessoal, a gente está aqui com o atacadão da moda. A Ana está aqui, ajudou a gente desde o início aí, agilizando as coisas, conseguindo preço bom. Ó, final da nossa campanha. Estamos aqui com 600... 600 mantinhas. Isso aí. 600 peças de mantinhas aí pra vocês, pessoal. É isso aí. É o seguinte, sairia por 12 mil. 12 mil reais. Se fosse a 20. Mas ela baixou pra gente, fez a 15 e a gente conseguiu levar bem mais, né? Levou a 600, acabou com o meu estoque. A patroa ficou pirada, mas deu tudo certo no final. É isso aí, agora a gente vai continuar a campanha dos... Travesseiros. Travesseiros. A partir de sexta. A partir de sexta-feira. Tá chegando. Tá chegando a partir de sexta-feira. O que tinha a gente já levou, né? Já levaram tudo hoje de manhã. Levaram 20 peças que era o que eu tinha na loja. Daí agora pra sexta-feira já chega caminhão com reposição e aí a gente já vai fechar negócio de novo. Show de bola. Então, agora a doação que a gente pede pra vocês, a gente vai deixar aí o Pix. Você já pode doar a travesseira, ela vai fazer a 14 reais. 14 reais o travesseiro. Então a campanha é um travesseiro aí, pessoal. Show? Agora a gente vai distribuir isso daqui. Vamos subir a região aí do Rio. Taquari, né? Rio Taquari. Isso aí. A gente vai lá pra Roca Salles, vamos pra Encantado. Tem muita gente precisando. E a gente vai levar agora também meias, né? Meia, é. Você tem bem ainda aí? Pacote de meia, tenho sim. Pacote de meia, tenho também. Isso aí. Bora lá. Obrigado você que contribuiu, você que mandou aí o Pix. Pessoal também da Globe, que ajudou com a grande quantidade. No início, quando a gente fez aquela promoção, a cada um que vocês doavam. Eu e a... Mas a Cris ia doar um também. Depois, e a Globe junto. Depois o pessoal lá também. A Center Kennedy, lá do Amapá, da cidade do Macapá também, que ajudou. E olha só, estamos levando aqui as 600, como a gente falou. Aqui tem mais um fardo. Tem mais coisas aqui pra gente doar também. Derrubou tudo aqui. E é o seguinte. Agora a gente vai partir. Vamos lá pra nosso QG, né? Não é isso, Felipe? Vamos pro QG e de lá a gente vai direcionar, a gente já tem mais ou menos aonde a gente vai. A partir da manhã, feriado, vamos subir a região do Vale do Itacoari, né? Que muita gente precisando lá. Alcaçó, Salles. Isso aí, encantado. É isso aí, pessoal. O dia hoje, bem produtivo. O dia hoje, bem produtivo. O dia hoje, bem produtivo. O dia hoje, bem produtivo.